No capítulo desta terça-feira em Poliana Moça, Tânia dá um abraço forçado em Poliana. A jovem tenta fugir dos braços da vilã, mas acaba sendo sequestrada. João, com o pé machucado, não consegue ir atrás do carro em que Poliana foi apreendida. Eric aparece no clube. João pede ajuda ao rival para correr atrás do veículo. Otto acalma Luísa com o vídeo, mas logo recebe uma ligação de João, comunicando que Poliana foi sequestrada. Tânia leva Poliana para o cativeiro. Na Look for Tech, Raquel acha o comportamento de Jeff muito estranho. André vai visitar Celeste e Raquel defende que ele foi lá para vê-la e não a ficante. Celeste chega e nota a aproximação dos dois. Celeste beija André na boca para provocar Raquel. Otto conta para Glória sobre o sequestro da filha e diz que Tânia e Roger estão envolvidos. Eles brigam feio. Glória sai escondida da casa de Otto e vai ao encontro de Roger. João tenta explicar detalhes do sequestro para Otto. Joana fica preocupada com o caso de Poliana. Helena pede aos pais para ir junto a eles até a comunidade para espalhar cartazes em busca da amiga. Roger visita os bastidores do cativeiro para falar com Tânia. Ele diz que ela perdeu o juízo. Tânia afirma que precisa de muito dinheiro para fabricar os androides. Com dó de Poliana por ter sofrido o sequestro, Violeta declara a Walt Disney que pensa em largar o caminho do crime. nisceco x4 ценistas 3 3 1 5 4 4 Obrigado.